Pequenos produtores da comunidade rural Vale Abençoado de Santo Antônio de Leverger buscaram mais uma vez o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, para reverter uma decisão que afeta em muito a vida das mais de 70 famílias que vivem na área, ocupada há 23 anos. Segundo o presidente da Câmara de Santo Antônio de Leverger, Dudu Moreira, a ordem de despejo das famílias foi a partir de um parecer técnico que confunde os limites da área. O documento também ignora a data de fundação do assentamento. E houve uma decisão errônea, tanto do Intermate quanto da SEMA, dizendo que é um novo assentamento. E com isso a Procuradoria do Estado não quis mais dar o parecer favorável. Com isso a decisão da desembargadora foi para a reintegração de posse. A saída definitiva para os moradores é a titulação dos imóveis. Com a ordem de despejo, além do recurso disponibilizado pela Assembleia Legislativa, é necessário que o prazo para o despejo, que se encerra no próximo sábado, seja estendido para que toda a situação seja resolvida. Essa luta do Vale Abençoado já é antiga. E nós colocamos à disposição da Assembleia, no governo passado, o recurso da Assembleia, com um milhão de reais para resolver a questão dessas pessoas, porque é muita injustiça. As pessoas estão lá há quase 24 anos, dedicaram sua vida naquele lugar e agora você pega e tira eles de lá. E eu acho que tem que resolver isso. É uma questão até humanitária.